Meus olhos coloridos Me fazem refletir Eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Todos querem imitar E todos tão baratinados Também querem enrolar Vou sair da minha roupa Vou sair do meu cabelo Vou sair do meu sorriso Mas a verdade é que você E todo brasileiro Tem sangue crioulo Tem cabelo duro Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo Meus olhos coloridos Me fazem refletir Eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Meu cabelo Meu cabelo enrolado Todos querem imitar Eles estão baratinados Eles estão baratinados Também querem enrolar Eu sei da minha Eu sei da minha roupa Eu sei do meu cabelo Eu sei do meu cabelo Sarará crioulo 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 Sarará crioulo